Ei seu guarda, essa moça aí colocou o pão de coa café dentro da sacola seu guarda Eu vi homem, ô gente, é bichamosa seu guarda Vem comigo Seu guarda ela botou o pão de coa dentro Seu guarda ela botou o pão de coa dentro Seu guarda eu não sou cabueteiro, caba safado, muito menos fofoqueiro Mas é que ela botou o pão de coa dentro Seu guarda ela botou o pão de coa dentro Seu guarda ela botou o pão de coa dentro Seu guarda para a bolsa e reviste a sacola Não deixe para amanhã o que pode fazer agora Moça não chora, entregue a sacola Moça não chora, entregue a sacola Seu guarda ela botou o pão de coa dentro Seu guarda ela botou o pão de coa dentro Seu guarda ela botou o pão de coa dentro Seu guarda tira um pano e entregue a sacola Libéria, pobre moça, deixe ela ir embora Moça não chora e pegue a sacola Seu guarda ela botou, o pão de pôr adentro Seu guarda ela botou, o pão de pôr adentro Seu guarda ela botou, o pão de pôr adentro Eu vi, viu? É, eu não sou capoeira não Mas eu tô vendo, aí seu guarda, vem Seu guarda eu não sou capoeira, cabra safado, muito menos sufoqueiro Mas é que ela botou, o pão de pôr adentro Seu guarda ela botou, o pão de pôr adentro Seu guarda ela botou, o pão de pôr adentro Seu guarda ela botou, o pão de pôr adentro Seu guarda ela botou, o pão de pôr adentro Seu guarda pare a busca e reviste a sacola Não deixe para amanhã, o que pode fazer agora? Moça não chora e entregue a sacola 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 Seu guarda ela botou, o pão de pôr adentro Seu guarda ela botou, o pão de pôr adentro Seu guarda ela botou, o pão de pôr adentro Seu guarda ela botou, o pão de pôr adentro Seu guarda tira o pão e entregue a sacola Libere a pobre moça, deixe ela ir embora Moça não chora e entregue a sacola Moça não chora e entregue a sacola Moça não chora e pegue a sacola Moça não chora, pegue a sacola, pegue Seu guarda ela botou, o pão de cu adentro Seu guarda ela botou, o pão de cu adentro Seu guarda ela botou, o pão de cu adentro Seu guarda ela botou, o pão de cu adentro Eita moça do lado, minha bicha é linda Pô, coisa boa Tio pão e seu guarda Tio pão e seu guarda